Estamos com o senhor Gilberto Abramo, que é presidente do Republicano em Minas Gerais, está aqui em Divinópolis para o encontro do partido e ao mesmo tempo, talvez, o lançamento de alguma candidatura. Pré-candidato, né? Não sei. Ele que vai falar. Olha, o nosso grande objetivo é a majoritária. Todos os municípios em que nós temos condições de poder lançar um candidato com viabilidade, nós não estamos nos aventurando. Estou dizendo candidatos com viabilidade. Então, passa a ser a prerrogativa do Republicanos. Por quê? Porque nós entendemos que não é a união que constrói o Brasil, mas são os municípios que constroem, é a base que constrói. Então, o Republicanos, ele valoriza os municípios. Mas, para isso, nós temos que ter no Executivo pessoas comprometidas com a sociedade. Por isso, o empenho nosso em podermos ter candidaturas à majoritária.